Música Os moradores do bairro Pajussara, em Maracanau, foram contemplados com a construção de um importante equipamento de lazer. Trata-se do ginásio poliesportivo Carlos Alberto Portela, o Carlão. A inauguração aconteceu no último dia 7 de novembro e contou com a presença do prefeito Firmo Camussa, membros da sociedade civil e demais autoridades políticas do município. Hoje a prefeitura passa a entregar a todos os moradores do distrito de Pajussara, do nosso Maracanau, um equipamento que vai mudar a vida das pessoas, um equipamento que vai descobrir talentos e que vai, acima de tudo, trazer cidadania. O ginásio foi uma solicitação da vereadora de Maracanau, Aline do Hospital, e teve um investimento de mais de 2 milhões e meio de reais. Estou feliz em ser autora desse requerimento, vereadora Aline do Hospital, mais feliz ainda por ser autora do projeto que dá o nome do grande esportista que foi o Carlos Portela. Carlão mobilizou a Pajussara e bairros vizinhos através do esporte e de grandes competições que realizava na quadra Portela, fundada por ele. É uma honra muito grande em primeiro lugar, porque quem conhece o Carlão, quem conheceu o Carlão, sabia do desejo que ele tinha de agir no meio esportivo. E muitas pessoas que estão hoje ouvindo esse vídeo, eles vão lembrar de tudo que o Carlão fez. Isso aqui é um motivo de grande alegria, de alegria mesmo. E amanhã ele faria 56 anos, sabe? Mas quem ganhou foi o povo que ele tanto trabalhou e que ele tanto amava, porque o Carlão era apaixonado por essa Pajussara. E assim está o reconhecimento. Na estrutura, arquibancadas e locais exclusivos para cadeirantes, além de banheiros, vestiários e urbanização em torno de todo o ginásio. É um equipamento que teve seu custeio de mais de 80% de recursos próprios do município, tanto a construção do que nós estamos vendo aqui, do ginásio, dessa estrutura física, de arquibancadas, de banheiros, de vestiários, acessibilidade, aqui a pintura do piso. Então nós temos aqui uma estrutura detalhada, uma obra que tem sua qualidade muito boa, dentro dos padrões que realmente o esporte e a população de Maracanã merecem. O equipamento tem capacidade para mais de 1.500 pessoas e está localizado na rua João Henrique Silva, com rua Joaquim Lima. Durante todo o dia, o novo ginásio recebeu grandes competições e partidas. Eu só tenho que dizer para toda a população de Maracanã e Pajussara que esse empreendimento, esse grande ginásio poliesportivo de Pajussara e Maracanã está sendo entregue à Secretaria de Esporte, onde nós vamos ter o coordenador, o diretor, o zelador e o vigia e todas as programações para que a gente possa atender a nossa população. O novo ginásio da Pajussara vai ser palco da final da terceira Copa Verdes Mares de Futsal. A última fase da Copa vai acontecer aqui, de 13 a 18 de dezembro. A competição mais esperada foi o jogo de futsal entre Maracanã e Horizonte, fechando com chave de ouro a solenidade de inauguração. Música 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 Música